E aí galera do Erguiliclube, beleza? Eu, Ken de Maeda, vim fazer outra review pra vocês Só que dessa vez eu vim fazer no fundo que eu falei da semana passada Star Wars Blue Surfer Não sei se vocês conseguiram ver certinho aí É um fumo, vamos dizer que é novidade da Star Wars Só que da linha Exotic, por exemplo Porque ele foi, eu acho que talvez, se eu não me engano, seja o último da linha Exotic que saiu Que saiu da Bold também, mas não é esse fumo, é outro fumo Então podemos considerar como novidade, né? Tipo, faz tempo que ele saiu, mas Da linha Star Wars Exotic foi o último que saiu Que eu saiba Então, posso falar pra vocês, esse fumo é excelente É muito bom, muito bom Tá tipo, entre o top 10 meu pra mais Deixa eu mostrar um pouquinho da fumaça aqui pra vocês Falta de calor, minha gente Um dos grandes problemas Apesar de falar falta de calor, tá muito calor aqui em Londrina Mas né Já tá melhorando, melhorando Mas então, voltando ao assunto Deixa eu falar o meu setup aqui primeiro Eu tô com o meu mini Camanjo Um vaso que eu comprei na Agil Tabacaria Um engano, vocês conseguem ver aí Vocês conseguem ver aí Meio complicado aqui mexer nele, que eu tô usando o Canara Então o Canara vocês já viram Mexer um pouquinho, rolou O carvão rola pro meio da rocha Você pensou, ele rolou no meio da rocha Deixa eu ver aqui Tô usando o mini Camanjo, então Um vaso que eu comprei na Agil Tabacaria Um engano é Thunderlight Um bofador egípcio E um rocha que eu comprei esse fim de semana lá no Paraguai Salto del Guairá É tipo, eu acho que foi o único fúnel, assim Não, não é o único fúnel, mas sim É um fúnel bem raso Que lembra muito o Mokabou Micro Sim, pra vocês terem uma base de quanto fumo vai Eu achei ele muito bom O pino é meio alto, mas Se você usar um alumínio, esticar bem o alumínio O alumínio num CD É um ótimo rocha Você vai ter um fluxo muito bom E uma quantidade bem pequena de fumo Mas Outra hora a gente faz um review dele E eu falo mais sobre ele Tô usando o 3 Canara, eu vou fazer o egípcio Então galera, enquanto vai acendendo aqui, deixa eu mostrar pra vocês o fumo Coloquei no outro potinho que eu já fumei mais da metade dele, eu acho Acredito, né? Ou pelo menos metade Que eu realmente gostei muito desse fumo Eu pego e fumo ele uns 3 rochas seguidas e nem jogo, sabe? É um fumo bem do meu gosto Vocês conseguem ver aí Coloração padrão Só o corte O corte dele era pra ser padrão, né? Tipo, ele em si é padrão Mas eu picotei ele com o tesouro Ele ficou muito melhor de armário Coisa que Eu realmente prefiro fazer com Quase qualquer fumo que eu tenho Miso, por exemplo Nakla, Starbust Às vezes até fumar Bem difícil, mas às vezes até fumar Fantasia, às vezes é bom também Por exemplo, teve uma vez que eu peguei um Fantasia Million Dollar A folha veio desse tamanho assim Daí É recomendável picotar Então, deixa eu falar do cheiro aqui pra vocês O cheiro é O Starbust Blueberry Pra mim Bem parecido Bem próximo mesmo Bem doce Mais assim Digamos um doce de blueberry Do que a fruta em si E Limão Talvez tenha mais alguma coisa no meio Mas o que eu senti Predominante É limão e blueberry Digamos assim 60% blueberry E 40% limão Só que como É Starbust O limão é meio fraco Então O blueberry predomina O doce de blueberry Mas é um fumo Bem agradável Ainda mais eu que gosto muito de blueberry Quem gostar Eu recomendo E Preferencialmente Quem gosta de fumo doce E cítrico Quem É basicamente tudo Deixa eu falar mais Ah Basicamente é isso Limão e blueberry Só que é Doce de blueberry Não a fruta Cítrico tem quase nada Até o limão é meio doce Você sente assim Que tem o limão Mas você Não é limão Limão de verdade Que você espreme É um Fumo de limão Bem menos azedo Do que o Miso de limão Limão bem suave Mesmo Ficou uma mistura Muito gostosa Peraí que o fluxo Tá meio complicado Aqui galera Tentei usar uma furação Diferente Que eu tô me dando Tanto que esse roche Que é a segunda roche Que eu armo Nesse roche Tô usando uma furação Um pouquinho menos Com menos furos Grandes Podemos dizer Agora ficou bom O fluxo Como vocês podem ver Tipo Não tá muito bem aceso Mas a fumaça Da Star Wars é padrão O gosto Comparado com o cheiro É muito parecido Assim Se não for igual O que você sente no cheiro Você sente no gosto É bem raro O chafunso assim Mas o gosto Chega a quase Se igualar ao cheiro Então for de quanto Talvez o limão Pridormine um pouquinho mais Do que no cheiro Problemas técnicos aqui Fumaça Às vezes tem que dar uma prensada Dependendo do fuma Então eu acho mais fácil Que Tangerous O gosto Eu dou um nove Nove Pra não dar dez Assim que não é o fuma Perfeito pra mim Mas realmente É um fuma muito bom Muito gostoso O gosto dele É excepcional Eu acho que é isso galera Obrigado aí por assistirem Até a próxima Tchau 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 Obrigado.